Sejam bem-vindos! Começa agora o programa Rusk numa aventura selvagem. Você conhece o maior zoológico particular do Brasil? O Zopa Arquitativo surgiu do sonho de dois empresários europeus, criadores de aves e amantes da natureza. Foi inaugurado no começo da década de 90 como um criador, chamado Paraíso das Águas. Com o passar dos anos, teve um aumento, ocorreu um aumento, o interesse de proprietários para alojar novas espécies de grandes regiões. Olá, sou a repórter Maria Eduarda e hoje vou falar um pouco sobre o Tucano. O Tucano é um animal que eu particularmente gosto muito e a curiosidade dele é que apesar do bico dele ser bem grande e aparentar ser pesado, ele não é pesado, pois é feito de uma estrutura óssea alveolar que o torna leve. O Tucano pode viver cerca de 20 anos e o tamanho dele é de 65 centímetros, contando com o bico. E só o bico mede 20 centímetros. Voltamos aos nossos estudos. Após algumas mudanças, foi inaugurado em 1994 o Zool Parque Itatiba. Boa tarde, eu sou o repórter Luírio e hoje eu vou falar sobre o tigre. O tigre se originou no continente asiático e foi extinguido por vários outros continentes. O tigre mais conhecido até hoje é o tigre de Bengala. O tigre da Sibéria, entre outros, já foram extintos. Uma curiosidade sobre o tigre é que ele pode saltar 9 metros de comprimento e 5 metros de altura. Ele pode chegar a ter 3 metros de comprimento, da ponta da cauda até o focinho. O tigre possui um padrão de listras. Cada tigre tem um padrão de listras diferentes. Serve como uma edificação e camuflagem na mata. Voltamos aos nossos estudos. A fundação do Zool Parque teve como principal meta desenvolver um zoológico com conceitos naturais. Produzir um local replicando ao máximo o habitat natural das espécies cativas. Priorizando a qualidade de vida e o bem-estar animal. Agora vamos com o nosso repórter Fernando, um animal muito interessante. A anta pode chegar até 213 quilos na sua forma adulta. Ela come cascas de árvore e frutas. Ela pode ter a ninhada de 2 a 6 filhotes. E ela também passa o maior tempo dela na água. O Zool Parque Tativa tem que ir a 200 mil metros quadrados, de área verde. Grande parte está inserida em um fragmento da Mata Atlântica. Por isso que é um ambiente cheio de recursos naturais. Com belas paisagens e trilhas. São cerca de mil animais. Entre elas, 180 espécies. E algumas ameaçadas de extinção. Oi, boa tarde. Eu sou a Larissa. Estou aqui com uma ave bela, o Pugliel. E o outro nome dele é Jaburu. O comprimento do bico é de 60 centímetros. O comprimento das asas é de 20 centímetros. O comprimento do bico é de 10 centímetros. Voltamos aos nossos estúdios. Agora com você, Luiz Guilherme. O cordeiro, o primeiro animal a ser domesticado em 9 mil anos antes de Cristo, foi domesticado por três razões. Sua carne, que é apreciada. Por vários admiradores. Por causa da lã e por ter a forma de não reagir normalmente. Voltamos aos nossos estúdios. O zoo parque mantém sua grande biodiversidade de aves, além de mamíferos, répteis e anfíbrios. Aqui encontra-se a maior família de renocerontes brancos do Brasil, além de elefantes, hipopótamos e girafas, que vivem em recintos naturalísticos que reproduzem seu habitat natural. Eu vim falar do hipopótamo. O hipopótamo come vegetais e plantas aquáticas. Ele é considerado um dos animais mais ferozes da vida selvagem. Voltamos aos nossos estúdios. Tchau. Agora vamos com o nosso repórter, Gustavo Henrique, que irá nos apresentar um dos animais mais temidos pela população. Olá, boa tarde. O meu nome é Gustavo Henrique e eu vou falar sobre a jiboia. A jiboia é uma das maiores serpentes do mundo, perdendo só de tamanho para o sucuri. Existem mais de 11 subespécies só na floresta amazônica. Ela é carnívora e se alimenta de aves, roedores, lagartos, mamíferos e outras serpentes, só que menores do que ela. Ela se localiza, ela habita em Américas do Sul e Central e também é a origem lá. E voltamos aos nossos estúdios. O Zooparque desenvolve diariamente conceitos de educação, pesquisa e conservação, Pilares fundadores dessa instituição. Essa filosofia consiste principalmente em preservar a ecologia do animal e também proporcionar um conhecimento ao visitante, já que os recintos são pequenas amostras dos mais aliados ecossistemas mundiais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL